Olá, muito bom dia! Você, meu amigo, minha amiga, tá aí do outro lado, nesse domingão, pra conferir as notícias do campo, a gente chega agora também com muita oportunidade pra você. Hoje, 17 de dezembro de 2023, olha só o que você vai conferir no AgroRecord. Produção de mandioca cresce e bate recorde em Goiás. O produtor investe em tomate cereja e agora está vendendo fruto, gente, até pro Mato Grosso. Tá difícil achar a uva boa e barata por conta das festas de fim de ano, não é mesmo? Estudante recebe prêmio nacional por promover práticas sustentáveis na agricultura. E hoje, domingo, tem sertanejo raiz e comida boa, que é um clássico da culinária goiana. Frango com gueroba. A música é com uma cantora que esbanja beleza e muita simpatia, é a Tainara Alves. É aquela moda que toca o coração. Então vem com a gente que o AgroRecord começa agora. A gente começa falando que a produção de mandioca cresce mais de 10% e bate recorde aqui no Estado. Segundo o IBGE, Goiás deve alcançar mais de 200 mil toneladas de produto só esse ano, gente. Imagina a quantidade de mandioca. E é boa demais, né? O Léo Gonçalves conta mais pra gente. O João Victor é da terceira geração de uma família que sempre produziu alimentos no campo. Ele cultiva em média cerca de 200 hectares de mandioca em Campo Limpo de Goiás, que fica na região central do Estado. Aqui, tudo é planejado para que ele consiga colher essa raiz o ano inteiro. Mas o produtor tem andado preocupado. Por causa do fenômeno El Ninho, o produtor tem que estar sempre olhando para o céu, já que as chuvas estão irregulares. É uma realidade por causa do fenômeno, né, João Victor? Demais, demais. A gente vem enfrentando uma crise por causa do El Ninho com a questão dos veranicos. Perdendo produção, perdendo plantio e perdendo enchimento de raiz. Porque nesse momento é o momento em que a mandioca consegue uma melhor espessura. A questão também do cozimento dela acaba por atrapalhar também por conta do veranico. Então a gente vê esse ano uma coisa até complicada para quem produz. A gente vê que o mandiocau está bonito, está verde, está homogênea aqui a cor. Então um mandiocau sadio, vamos dizer assim, tem algum segredo no manejo, alguma praga que ataca o mandiocau? A gente tem algumas pragas que atacaram esse ano por conta do El Ninho. E eu acredito que só possa ser isso, porque eu sou o terceiro na geração de produção de mandioca, porque o primeiro que eu tenho mais em mente foi meu avô, depois meu pai. E hoje somos eu e meus irmãos. E nunca teve o que teve esse ano. Que foi, não sei se foi apenas uma reboleira do modo grosso de falar, que aconteceu na nossa região. Mas na nossa região teve uma infestação de mandoruvá. E o que essa praga faz, por exemplo? Ataca mais as folhas, o caule, a raiz? Sim. Hoje essa praga, ela vem em específico nas folhas, depenando de cima para baixo, assim. E o que acontece? Fica assim. Influencia no desenvolvimento da mandioca? A planta para de receber incidência de luz. Quando ela para de receber incidência de luz, naturalmente ela vai perder lá na raiz. Ela vai perder grossura. Então não vai ter o enchimento. Não vai ter enchimento. Não vai ter enchimento. Entendeu? E corre o risco também de quando ela vir a brotar, parar o cozimento. Que isso é o pior, é a pior coisa para o produtor hoje. Já pensou eu com a área desse tamanho, se minha mandioca não cozinhar, para quem eu vou vender? E quem é que não gosta de um churrasco com aquela mandioca que chega a derreter de tão cozida? Dá até água na boca. Ao contrário de antigamente, hoje o cultivo é em grandes áreas. No plantio, o João Victor sempre usa o mesmo espaçamento. De 1,20m entre linhas e de espaço entre plantas. Isso é para que a mandioca possa crescer e desenvolver bem. A adubação é com esterco de galinha. E na roça, ele evita usar produtos químicos. E apesar da preocupação com o clima, a previsão é de produzir cerca de mil caixas de 25 kg por hectare. Isso representa 25 mil kg do tubérculo. Quantidade considerada excelente. A gente observa aqui que essa mandioca, por exemplo, já está com mais de 2 metros de altura. Eu tenho 1,80m, está com mais de 2 metros de altura. E a gente, assim, olhando na terra, não dá para ver. Mas ela já está no ponto de colheita, João Victor? Leonardo, essa mandioca aqui já está assim, está no ponto, está excelente para colheita. Hoje você manda a sua produção para onde? Minha produção vai especificamente para o Seasa Goiânia. Seasa aqui é de Goiânia. E parte dela, quando não é bem escassa, bem escassa toda no Seasa, a gente opta pelo Seasa de Brasília. Mas somente quando a gente não consegue a venda toda em Goiânia, né? Essa irregularidade aí no clima afeta o valor? Hoje você está conseguindo negociar mandioca de quanto? O preço em geral da mandioca hoje, na roça, ele está em torno de R$ 35,00 a R$ 38,00 a caixa com 25 quilos. Certo? R$ 24,00, R$ 25,00, varia de para onde está sendo a venda ou não. No Seasa também a gente segue essa linha de 25 quilos a caixa. E no Seasa, dentro do Seasa hoje, é de R$ 40,00 até R$ 50,00. O João Victor faz parte de um universo de produtores goianos que tem investido no cultivo da mandioca. De acordo com o IBGE, a produção dessa raiz em Goiás deve alcançar 207.700 toneladas neste ano. O que representa um crescimento de mais de 10% em relação ao ano passado. Os avanços na área plantada e na produtividade explicam o bom desempenho da mandiocultura no Estado. A pesquisa do IBGE mostra ainda a expansão de quase 2% na área plantada, que deve chegar a quase 12 mil hectares. Um aumento de 8,2% na produtividade média, que deve atingir 17,5 toneladas por hectare. Ao olhar um mandiocal desses, com as plantas sadias e com a terra estufada que chega a rachar, prometendo um grande volume de produção, bate uma dúvida danada. Antigamente, eles diziam, os antigos diziam, que tem a época certa de plantar mandioca, a fase da lua influencia. Qual que é a época aqui em Goiás? E se isso é verdade mesmo? É verdade? Muito verdade. Lua influencia, mas como a gente está enfrentando essa crise do El Ninho, o que vai acontecer? Você planta quando chove. Você está plantando quando chove. Porque você não tem mais aquela opção de escolher o momento certo de plantar. E você tem uma previsão de colheita aí nos seus 200 hectares de mandiocal? A média hoje que a gente colhe por alqueires, vamos ser mais grosso de falar, se for um bom mandiocal com alta produção, é em torno de 5 mil caixas, certo? O que vai dar isso por hectare, João? Mil caixas por hectare. Acima de 700, já é uma boa produção. E tudo indica que a produção de mandioca em Goiás deverá melhorar ainda mais. O desenvolvimento da mandiocultura em Goiás tem sido crescente, o que tem tornado essa cadeia produtiva cada vez mais estruturada e que tem contribuído principalmente para o fortalecimento da agricultura familiar no Estado. Vamos agora ao quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Mais de um milhão e meio de pessoas são empaquetadas por ações do Senar Goiás em 2023. Por isso que a gente veio até a instituição para conversar com o superintendente do Senar Goiás, o Disseu Borges. Disseu, obrigado por nos receber e eu já quero começar falando desse saldo positivo e dos números recordes. É isso aí, o Senar completando seus 30 anos de história esse ano de 2023 e nada melhor fechar com números recordes, números de muitas ações, muitas capacitações, levando mais assistência técnica aos produtores rurais, principalmente para os pequenos produtores, aos médios produtores que carecem dessa assistência técnica, desse conhecimento através de um técnico de campo do Senar. Levamos mais cursos de formação profissional rural, de promoção social, batendo os números que jamais tínhamos alcançado em números de ações e pessoas qualificadas, pessoas impactadas com essas ações do Senar, tanto na capacitação, na formação, na assistência técnica e também na área de promoção social, levando aí cidadania e dignidade, principalmente para aqueles que mais carecem aqui no estado de Goiás. Agora, Disseu, a gente está no final do ano, festa, réveillon, Natal, né? Muita gente para, mas o Senar não para, né? O Senar Goiás não para, os cursos não param e as pessoas continuam se qualificando nesse final de ano? É isso aí, o agro não para, então o Senar continua suas atividades, mesmo que os cursos presenciais, um pequeno intervalo até o início de janeiro, mas os cursos à distância estão a todo vapor, a assistência técnica e gerencial não vai parar, os técnicos continuarão visitando os nossos produtores rurais, levando conhecimento, né? E em janeiro a gente começa aí com força total todas as demais ações e programas que nesse pequeno intervalo, presencialmente, pararão, né? Mas, em contrapartida, os cursos à distância e assistência técnica continuará levando esse conhecimento ao produtor rural. É, pode continuar se profissionalizando. Agora, né, foi um ano desafiador, a gente sabe disso. E será que você já consegue adiantar para a gente? Porque, olha, o nosso telespectador, ele fica esperando as novidades para poder se colocar nesse mercado, mercado que mais cresce, que é o do agro. O que vocês estão preparando para 2024? Dá para adiantar alguma coisinha? É, o Senar sempre é pioneiro aí em inovação, em criação de novos cursos. Lançamos agora o curso de pulverização de drone. Estamos buscando novas tecnologias para que a gente possa estar sempre amparando os nossos produtores, os trabalhadores rurais com as novas tecnologias que chegam no campo. Ampliaremos aí a assistência técnica aos nossos produtores rurais para que eles possam estar cada vez mais amparados com o conhecimento, com o técnico ali, dando esse suporte, mesmo por tempos difíceis que nós estamos passando, mas a assistência técnica e a capacitação pode fazer uma pequena diferença ali junto a esses produtores rurais. E o Senar estará aí com força total no ano de 2024 junto aos nossos produtores do Estado de Goiás. Uma grande diferença, Diceu, obrigada, parabéns pelo trabalho do Senar, obrigada. Gente, só lembrando que aqui no AgroRecord você fica por dentro de todas as novidades, todos os cursos que o superintendente do Senar Goiás falou, você confere, é só acessar o site aí que aparece na sua tela ou ligar nesse telefone. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, você gosta daquele tomatinho pequenininho, tomate cereja, uma delícia, né? É mais doce que o convencional e o cultivo é mais fácil se comparado a outras culturas. Em Rio Verde, há 10 anos, um produtor investiu na fruta e duas vezes no ano ele tem safra farta, que é vendida até para o Mato Grosso. Quem vai contar é a Ana Paula Azevedo. O Heliomar é agrônomo e produtor. Há 10 anos ele decidiu apostar no cultivo do tomate cereja. Fiz agronomia, mas eu não sabia da condução desse tipo de tomate em vaso. Eu não fui buscando conhecimento dia a dia. Inclusive hoje eu ainda busco conhecimento, porque é muita informação restrita que não chega, que não tem também, né? Muito trabalho. E aí todo dia a gente vai buscando mais informação, né? A estufa fica em Rio Verde e tem mais de 1.200 metros quadrados. As mudas são plantadas em vasos e crescem melhor com o sol e o calor. A primavera é a melhor época para o cultivo. Aqui a irrigação é feita pelo sistema de gotejamento. Nessa safra foram plantadas 3 mil mudas da fruta. Isso é um sistema hidropônico, né? O grande problema do sistema hidropônico é a fertirrigação. Se for mal feita, em dois, três dias sua planta já te mostra que está errado. Não te fala onde está errado, mas mostra que tem algo errado. A questão de praga, ah, é estufa, mas está em praga, entra e é mais complicado, porque depois que ela entra aqui dentro, como não tem chuva, não tem vento, não tem inimigos naturais e tem comida abundante, ela se alastra mais fácil. Então a pessoa tem que ficar bem de olho na presença de praga e na nutrição da sua planta, né? O cultivo é um pouco mais fácil, mesmo assim é preciso ficar de olho todos os dias. Para evitar pragas, o seu Eleomar colocou aqui dentro da estufa essa armadilha aqui, inclusive é recomendada até pela Embrapa. Conta para a gente como que funciona, seu Eleomar. Essa armadilha luminosa é ligada durante a noite. A recomendação da Embrapa é fazer uma aqui embaixo e uma em cima e colocar ou água com detergente ou um papel com a cola, no qual o inseto fica grudado, né? Então a gente está diminuindo bem a quantidade de veneno, usando muito veneno biológico abaixo de fungo e coloca as outras armadilhas também, que é uma que tem uma resistência elétrica, que o inseto vai morrer. Então a gente consegue diminuir bem a quantidade da população. O tomate cereja é mais doce que o convencional, é fonte de vitamina A e C e tem poucas calorias. A fruta é usada mais em saladas e decoração de pratos. O seu Eleomar vende para supermercados de Rio Verde, Ceasa de Goiânia e até para o Mato Grosso. O quilo sai até por 14 reais. As mudas foram plantadas no dia 15 de novembro e já estão assim, bem desenvolvidas e na fase de floração. Mas daqui uns dias, as mudas devem chegar a cerca de 3 metros de altura. E a colheita está prevista para iniciar em janeiro do ano que vem. Na época da colheita, a estufa fica assim, toda colorida. Aqui está com 90 dias sem uso de químico. Goiás é destaque nacional na produção de tomate convencional, com destinação de 90% da produção para o mercado industrial. O Brasil tem uma produção estimada de 3,8 milhões de toneladas. O tomate cereja é uma delícia e o cultivo dele, a plantação dele enche os olhos, né? É espetacular. Gente, Goiás bateu o recorde histórico no abate de bovinos no terceiro trimestre, de acordo com o IBGE. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o secretário de Agricultura de Goiás, Pedro Leonardo Rezende. Tudo bem? Seja bem-vindo, secretário. Bom dia, obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer aqui esses resultados tão impactantes aí para a pecuária de Goiás. Pois é, vamos falar desse recorde, qual que é o impacto dele para a gente. Porque quando a gente fala de abate de bovina, a gente também está falando que teve um abate grande de fêmeas, não é isso? De matrizes. O que isso vai impactar a curto, médio e longo prazo, secretário? Exatamente, Nayara. Na verdade, aproximadamente 44% de todos os animais que foram abatidos em Goiás no ano de 2023 corresponderam a fêmeas bovinas. Isso vai impactar diretamente no ciclo agropecuário, tendo em vista que existe a perspectiva de haver faltas de bezerros de reposição em decorrência do abate excessivo de fêmeas. Mas os números, de maneira geral, expressam resultados extremamente positivos. É importante a gente salientar que há um recorde histórico do abate de bovinos em Goiás desde 1997, quando iniciou-se a série histórica. Agora, muita gente que está em casa e que não entende como funciona, deve se perguntar Nossa, mas foi um ano difícil para a pecuária, né? Porque foi um ano de queda da rouba. Isso foi por conta dessa influência da queda? Os pecuaristas quiseram tirar esse animal logo do passo? Não quiseram segurar? Ou então, já são animais que já estavam um tempo ali no passo? Por que desse recorde? Com certeza, Nayara. Na verdade, isso explica em partes o fato dos produtores terem intensificado o abate de fêmeas. O que a gente observou nesse ano foi uma queda expressiva nos preços praticados no setor pecuário, ainda que as perspectivas para o próximo ano são positivas, tendo em vista, inclusive, o aumento nas exportações, que foram também acompanhando o crescimento do abate. E é importante a gente dizer que mesmo aquele produtor que comercializa internamente os seus animais tem os preços de mercado vinculados à capacidade que o Estado de Goiás tem em exportar os seus excedentes. Quanto mais exportação, isso vai impactar diretamente os preços que são praticados também no mercado interno. É, principalmente com o fim da fitosa, né? Abriu-se mais esse mercado internacional. Agora, secretário, para a gente encerrar sobre esse assunto, é claro que quem está assistindo quer saber, né? Como que isso vai, o preço ali, para o consumidor final? O que esse consumidor pode esperar para o próximo ano, né? O que ele pode esperar de preço no açougue? Porque a gente viu uma diminuição no preço da carne. Mas e o próximo ano? Deve aumentar? Maiara, o que a gente espera é que os preços praticados para o consumidor final, eles acompanhem os preços que são praticados para os produtores. E o que a gente espera é que haja um aumento nesses preços, até em decorrência do aumento do abate de fêmeas. Isso vai impactar diretamente na oferta desses animais no mercado. E isso tem um aspecto importante para o consumidor final. Espera-se que esses preços sejam majorados também para o consumidor final. Agora, secretário, falando um pouquinho das ações da secretaria nesse ano, teve uma entrega de maquinário que vem ajudar muito produtor rural, muito agricultor em vários municípios. Conta um pouquinho disso para a gente, até para quem está assistindo, ficar nessa expectativa, porque sei que próximo ano vai ter mais. Exatamente, Maiara. Nessa semana, a Secretaria da Agricultura realizou a maior entrega de maquinários da sua história. Foram entregues 223 maquinários a 57 municípios do estado de Goiás. Essas máquinas têm o objetivo prioritário de atender as necessidades da agricultura familiar, na manutenção das estradas vicinais e também no apoio à infraestrutura do sistema produtivo rural. A gente espera fortemente que nesse período, com a intensificação das chuvas, essas máquinas sejam extremamente importantes para o produtor também aproveitar essa janela de plantio através da utilização dessas máquinas. Com toda certeza. E o agricultor, principalmente na secretária, já sofre tanto porque, além de vários outros fatores, dá conta com o tempo. Esse ano o tempo foi doido. Exatamente. Apesar de todas as dificuldades, ainda existe também o risco climático que tem afetado a operação agrícola. Agora, para a gente encerrar, falando um pouquinho desse balanço positivo, o que esperar para o ano que vem? As perspectivas são as melhores possíveis. O governo do estado de Goiás, através da Secretaria da Agricultura, tem buscado ainda mais essa aproximação com os principais parceiros comerciais. O estado de Goiás recebeu 30 embaixadas no ano de 2023, buscando ainda mais mostrar as potencialidades do produtor rural, da produção rural de Goiás, buscando ainda mais parceiros comerciais, ainda com a retirada da vacinação contra a febre afetosa. E todas as garantias que têm sido proporcionadas pelo governo do estado de Goiás, tem aumentado ainda mais o nosso leque de comercialização. E a gente espera que para o ano de 2023 isso seja ainda melhor. Tá certo, secretário. Muito obrigada. Vamos ficar aqui na torcida, que a gente quer que o agro continue crescendo sempre e gerando essa quantidade de emprego que a gente viu gerando. Feliz Natal para o senhor e um ano novo maravilhoso. Um abraço a todos. Obrigada, secretário. Gente, primeiro intervalinho não vai sair daí. Daqui a pouco, ainda hoje, Estudantes de Goiás recebe, estudante recebe prêmio nacional por promover práticas sustentáveis na agricultura. Olha que máximo. E tem também a uva, gente. A uva sumiu da prateleira porque o pessoal está procurando muito por conta das festas de fim de ano. E o que tem está bem caro, viu? Já, já a gente fala mais sobre esses e outros assuntos. De volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Lembrando que depois que acabar aqui o agro na sua telinha, ele vai na íntegra para o YouTube. Já acessou o YouTube da Record? Agora, Goiás, ainda não? Então entra lá porque além do agro tem outros vídeos, reportagem. Você pode rever, além do nosso podcast, o Podproziar. Acessa lá que eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo. E vamos falar sobre as cotações. O mercado agropecuário agora, a gente começa então com a cotação do milho aqui na tela para você. Olha só, o preço médio semanal. A saca de 60 quilos do milho está sendo vendida em Jatai por R$ 53,00. Em Doverlândia, por R$ 51,50. A variação do milho na semana aqui no estado é positiva, gente. Número alto, 3,2%. Vamos dar uma olhadinha agora na cotação do boi. Boi gordo aí na sua tela, arroba a vista, está sendo negociada em Goiânia a R$ 233,00. Em Porangatu, R$ 226,25. No norte está mais barata. Variação da semana positiva também, 1,9%. Agora a gente dá uma olhadinha na soja. A cotação, então, da soja, saca de 60 quilos. Em Cristalina está sendo negociada R$ 131,25. Em Anápolis, R$ 136,66. Variação positiva, a gente está só com cenário positivo, 2,3%. Gente, no Réveillon e no Natal, aquela uvinha não pode faltar, né? Pois é, no fim de ano, o consumo da uva costuma aumentar. Isso faz com que a fruta suma das prateleiras dos mercados. E a baixa produção dos últimos meses também tem influência nisso, viu? Mesmo com a recuperação da produção no Vale de São Francisco, principalmente em Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, depois de problemas climáticos no primeiro semestre, não está sobrando uva no mercado porque a demanda está alta, principalmente por causa das festas de fim de ano. O mesmo acontece em alguns países da Europa e no mercado norte-americano. Na Europa, a baixa oferta antecipou a exportação brasileira no segundo semestre, com a demanda acima do normal desde o início de setembro. Além da menor disponibilidade de uvas locais, a oferta do Peru também está sendo impactada pelo clima, já que o El Ninho trouxe mais calor e umidade. Os prejuízos são estimados em 30%. Com isso, ainda não se sabe se o Brasil vai conseguir se manter como o maior exportador de uva de mesa. A produção de uva na Califórnia, nos Estados Unidos, também diminuiu. O Estado, importante produtor de uva de mesa nos Estados Unidos, foi atingido pelo furacão Hillary, que causou perdas significativas. Por isso, os brasileiros estão vivenciando uma altíssima demanda dos principais mercados internacionais. E isso interfere, inclusive, no reajuste de preço por parte dos europeus para atrair mais exportadores, já que o mercado norte-americano costuma ter valores superiores. Pois é, gente, agora o segredo é diminuir a quantidade de uva que a gente compra, geralmente, ou tentar substituir, né? Porque não tem outro jeito. Pagar muito caro ou até não achar o produto de qualidade, não dá. O segredo é tentar uma substituição para ela. Gente, atenção, termina dia 27 de dezembro a inscrição para participar da seleção para o projeto de fruticultura irrigada do Vão do Paranã. Serão selecionados 138 produtores rurais familiares da Reforma Agrária dos municípios de Flores de Goiás, São João da Aliança e Formosa, na região nordeste do Estado. Os interessados podem se inscrever pelo site da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse site que aparece aí na sua tela, agricultura.go.gov.br. E uma aluna do Instituto Federal Goiano de Rio Verde recebeu um prêmio nacional por promover práticas sustentáveis na agricultura. A pesquisa premiada aponta o papel dos biodefensivos no desenvolvimento agrícola e destaca também a necessidade de inovação para enfrentar os desafios na agricultura no contexto das mudanças climáticas, que são vários desafios a gente viu esse ano. Vem aqui acompanhar comigo. A cultura escolhida foi a soja, um dos principais grãos produzidos na nossa região, e partiu de uma aluna do Instituto Federal Goiano de Rio Verde. A Letícia é bióloga e fez doutorado em ciências agrárias. Eu estava desenvolvendo meu doutorado em ciências agrárias, agronomia, então eu decidi juntar as duas ciências para desenvolver um trabalho voltado para um aspecto mais sustentável, ecológico, e com isso eu utilizei, trabalhei com soluções microbiológicas. A Letícia teve o apoio e orientação da professora Fernanda e de uma empresa privada que trabalha com micro-organismo. A ideia da pesquisa era buscar alternativas sustentáveis para garantir a produtividade, mesmo com o período de seca. O estudo mostrou que os bio-insumos podem ser aliados na resistência ao estresse hídrico, proporcionando maior estabilidade e garantindo a produtividade na cultura da soja. Nós utilizamos produtos à base de micro-organismos da empresa Vitia, e esses micro-organismos, eles se relacionam com as plantas, eles colonizam as raízes das plantas e eles induzem alterações no metabolismo vegetal, de forma que eles conseguiram aumentar a tolerância das plantas à seca e aumentar a produtividade, mesmo em condição de déficit hídrico. Além dos resultados positivos, a pesquisa e a empresa parceira foram reconhecidas pelo prêmio Eco na categoria Sustentabilidade em Produtos e Serviços. A cerimônia aconteceu em São Paulo. A tese foi premiada no prêmio Eco 2023. A empresa Vitia recebeu esse prêmio graças aos resultados da tese de doutorado da Letícia. Fiquei extremamente feliz com os resultados, com a repercussão da pesquisa, principalmente porque você vê a sua tese de doutorado sendo reconhecida como prêmio nacional, nossa, é muito bacana, é muito gratificante, porque ele reflete meus três anos e meios, de muito esforço, de muito trabalho, bastante dedicação para poder entregar uma pesquisa, uma ciência de qualidade voltada na questão de sustentabilidade agrícola, com soluções biológicas, com enfoque voltado ali, por exemplo, para a parte da produtividade vegetal e em meio ali à resiliência climática. Iniciativas como essa destaca a importância da pesquisa aliada a boas práticas na agricultura. Foi de grande relevância para a companhia, não só no quesito de ter informações sobre o produto, referentes aos resultados, validada por pesquisadores com grande know-how nessa área, mas também na parte social, que a gente pode fomentar novos pesquisadores, que são os acadêmicos, que estão em desenvolvimento. A gente consegue participar desse desenvolvimento junto com eles, colocá-los aí no mercado de trabalho, tendo esse acompanhamento pelos pesquisadores. Que show, gente! Parabéns a essa estudante! A gente sempre vê o tanto que quem é do agro, quem é produtor, quem tem terra, se preocupa, sim, com o meio ambiente. Afinal, sem o meio ambiente, como que se produz? Não é isso? E agora vamos para mais um intervalinho? Gente, você sabe que é muito rápido, não vai sair daí, porque daqui a pouco tem oportunidade. Tem cursos totalmente de graça, olha, tem de produção de mel, de vinho, de horta, viu? Para você se colocar no mercado que mais cresce, que é do agro. E claro, como todo domingo, tem aquela nossa receitinha recheada de coisa boa e de música boa também. Dessa vez, é aquele sertanejo, aquela moda, sabe? De doer o coração com o talento da música sertaneja feminina, que é a Tainara Alves. A comida aí, ó, franguim com gueroba. Tá bom demais, gente, não sai daí. Lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor, faça parada na Casa Branca da Serra. Presta só atenção porque tem cursos de vinho, história, produção e harmonização. Esse curso, ele é online e totalmente de graça. Gente, as matrículas vão até o dia 25, dia do Natal, agora de dezembro, viu? Informações aí no endereço eletrônico que aparece na sua tela, é o ead.senargo.org.br. Também vai ter curso de boas práticas na fabricação de mel e outros produtos de abelha. Também online e totalmente de graça. Matrículas até o dia 18, agora de dezembro. O endereço eletrônico é o mesmo, tá? Aparece aí na sua tela, já tira uma fotinha. Também vai ter curso de cultivo e produção de hortaliças. Se interessou, então corre, porque a matrícula, as matrículas vão até o dia 1º de janeiro de 2024. O endereço eletrônico é ad.senargo.org.br. E lá nesse endereço você encontra também outras oportunidades pra você já começar 2024, ó, qualificado. Hoje tem sertanejo, raiz e comida, que é um clássico da nossa culinária, gente. Você gosta? Guariroba ou gueroba, não importa, né? O importante é que o sabor tava incrível. É um franguinho com gueroba. A música é com uma cantora que esbanja beleza e muita simpatia, gente. Ela é maravilhosa. A Tainara Alves. Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a morte E tocando em frente E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs Que maravilhosa, gente Que perfeito Olha, a gente tinha combinado Em tal palavra a gente para Mas estava tão lindo Tão maravilhoso Que eu falei assim Deixa ela cantar Deixa ela cantar Que prazer Prazer, Nayara Perceber essa menina maravilhosa Tainara Alves Linda Um talento Uma voz A gente já ficou Eu já virei fã O Douglas que está ali do outro lado da câmera Já virou também Eu tenho certeza Se você ainda não conhecia Ficou fã agora, né? Porque canta muito E essa música é linda, né? Essa música é maravilhosa Essa música foi uma das primeiras músicas Que eu cantei na vida Foi aquela música que eu ouvi E falei assim Eu preciso pegar essa música Eu preciso tocar ela Porque ela toca no sentimento Ele toca na alma, né? Com toda certeza Agora O que toca na alma também, gente É uma voz dessa, né? Vem cá, você cozinha? Essa é uma pergunta tão polêmica Ela até parou pra pensar Será que? Deixa eu explicar Porque assim Tudo que eu faço fica bom Gente, é fato, é fato Só que eu não faço Deve ter uns três anos Que eu não faço um arroz É Mas só que é o seguinte Hoje, por exemplo Hoje eu não estou cozinhando Porque se eu cozinhasse Vocês iam ficar aqui Iam querer morar aqui A gente ia ficar aqui Até o ano Até o 2024 Até 2024 Entendi Eu falei, não Eu sei que vocês têm que trabalhar Então eu falei assim Não, então eu vou chamar um amigo Pra cozinhar pra gente Ó, é amiga desse Amiga, é pra isso, gente É pra salvar a gente Porque você sabe, né? Quando tem moda boa Tem comida boa A altura também E hoje é um prato Bem goiano, né? Hoje é Hoje é um prato que eu amo De paixão Que é frango com gueroba Ou guariroba Enfim Vamos falar a gueroba Gueroba, guerobinha Mais amada do Brasil E você não é muito fã de piqui Mas adora gueroba Amo gueroba Mas eu não gosto de piqui Eu gosto de ló, quiabo Gueroba, mas piqui não Parece que é assim, né? Sempre tem um que ama muito piqui Nem tanto gueroba Difícil achar os que amam os dois, né? É difícil Mas você vai aprender Hoje quem vai ensinar o Fernando É um grande amigo seu, né? Fernando, empresário do meio Ele é cozinheiro de mão cheia E eu só tô falando aqui A gente tá dando água na boca Já tô com fome O barulhinho que você tá ouvindo Já ouviu o barulho de panela de pressão? Tudo O pessoal ali tá organizando tudo, gente Organizando tudo Pra gente, pra facilitar E pra trazer a receita Pra você fazer aí na sua casa Mas antes da gente ir lá Conhecer o Fernando Batista Que é amigo da Tainara E também empresário do ramo da música A gente vai ouvir mais um pouquinho, pode ser? Mais um pouquinho Com certeza Vamos lá, então Let's go, girl Sim, Marocin I'm going out tonight I'm feeling right Gonna let it out and down Wanna make some rocks Really raise my voice Yeah, I wanna scream and shout Invadimos a cozinha do Fernando Batista É uma honra muito grande receber a nossa cantora, a nossa amiga Pra poder estar fazendo esse almoço aqui E estamos fazendo o que há de melhor da nossa culinária goiana, né? Que é uma galinha com gueroba, feijão É comida simples, não é uma comida muito bem feita e de coração Fernando, você não quer ser meu amigo também? Não, agora... O que que vai de ingrediente aqui, Fernando? A galinha, né? Que nós... Galinha junto com a gueroba Tá dando uma pré-conzida nela E ela vai chegar na pressão Que vai ficar o ponto, né? Vamos pôr também a hora que pôr na pressão Pôr os outros ingredientes Como pimenta Pimenta de cheiro Pimenta bode Pra dar aquele gostinho goiano mesmo E a gueroba tem quanto aí, mais ou menos? Cortadinha do talo, gente, tá? Eles pegaram, cortaram aí E já põem pra cozinhar junto também, né? É, tem aproximadamente aí uns 2,5 kg, 3 kg de gueroba Ótimo, mas é comida pra muita gente E aí, claro que o Fernando tá preparando um feijãozinho aqui pra gente Vai ter arroz Só que em casa você capricha nos ingredientes que você quiser Olha aqui, Fernando, fala pra gente Aqui tem cebola, cebolinha O que que tem de tempero? Aqui tem cebolinha, né? Cheiro verde Cebola de cheiro Pimenta bode E cebola de cabeça Pra dar ou chegar no ponto especial Você já passou ali pra panela de pressão e agora? Agora nós vamos colocar o resto dos temperos, né? Cebolinha verde Pimenta de cheiro Cebola de cabeça E umas 3 pimentas bode Aqui vai quanto de cebola? Metade dessa bacia aí, mais ou menos É, mas o que? Umas 4 cebolas tem aqui, não? Não, 4 cebolas E aí, quanto tempo? Mais uns 20 minutos, 25 minutos agora, ela fica no ponto Tá cheio, mas daqui 10 minutos ela já assenta, o tempero derrete e vai ficar só o ouro Eu tô aqui, ó, já barriga doendo de fome Agora você tá ouvindo ali, né? Que coisa boa, hein? Vamos voltar lá pra moda? Você tá aqui nos meus contatos Foi meu coração que te bloqueou Foi meu coração que te bloqueou Peraí, já ligou Oh, sucesso! Foi meu coração que te bloqueou Gente, tá? E como essa música, né? Faz parte da vida de muita gente Que aí o povo termina pá Pá bloqueia Não, e não foi a gente que bloqueou, né? Foi o coração Quando o coração bloqueia, é pior Não, é pior Porque esse bloqueio de internet, o coração ainda não bloqueou, não Não, bloqueou não A gente só finge Mas eu adorei É daquelas músicas que a gente aprende rápido e fica na cabeça parabéns, viu? Você é muito jovem, né? Muito jovem Dá pra ver aqui Mas quem são suas referências ou sua referência no sertanejo? Eu comecei por conta da Paula Fernandes A Paula Fernandes foi minha primeira referência no sertanejo E após a Paula Fernandes, aí eu fui conhecer, que eu não conhecia, né? Roberta Miranda Xanaya Twain, que eu cantei agora, né? Man, I Feel Like a Woman Chitãozinho Chororó Bruni Marrone também são, assim, são referências incríveis pra mim Então, e agora mais recente vem Marília Vem Mayara e Maraíza Nayara Então, são referências, assim, que a gente pega desde lá atrás do sertanejo Passa pelo Internacional e vem aqui pro nosso atualmente, né? É isso aí Dá pra fazer um poporri aí dessas referências? Não todas, né? Senão a gente vai sair daqui Mais um pouquinho do que você gosta de ouvir também? Claro Enxuga esse rosto e venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Que pra te alegrar tem até vaga luz Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado Até tá te esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te beijo, mas você não sente Quando bater a saudade Olha aqui pra cima Sabe lá no céu Aquela estrelinha Que muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vê Enxuga esse rosto Ai, essa é linda demais Gente, a gente até engasga Pra falar Perfeita E na voz A Thay também ficou maravilhosa Agora Essa moça Talentosíssima Manda muito bem Que eu fiquei sabendo Na viola caipira É isso? Eu arranho É? Eu arranho Ela é Você viu, né? Modesta também Canta um pouquinho pra gente Claro Agora Canta um pouquinho pra gente Canta um pouquinho pra gente Leva esse recado Meu Linda, linda, linda Manda muito bem Não disse, gente? Ela falando Ah, eu arranho Que arranho o quê? Maravilhosa Olha ali Olha lá no fundo Quem tá ali Dando uma espiadinha Porque, gente O cheiro dessa comida tá Não, eu já tô sonhando Com essa comida, né, Yara? Fernanda, você foi ali Dar uma espiadinha Que a gente viu no fundo E aí, tá quase pronto? Quase pronto Conheço um velho ditado Que é do templo dos agais O pai trata dez filhos Dez filhos não trata o pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho que é um estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado E a mulher da noite ficar Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá O rapaz com o coração duro O velhinho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai, eu vim me pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leve esse couro de pôr Que eu acabei de partir Pra lhe servir de coberta Aonde o Senhor dormiu Gente, a tão esperada hora Chegou, né, Thais? Chegou! Chegou, olha aqui E aí o Fernando fez Um arrozinho, né E um feijão Olha aqui que feijão bonito, gente Feijão de roça mesmo, né? Vamos provar? Vamos! Vamos lá então provar primeiro? Que delícia, gente Que delícia, gente Não tá amargando muito, não Tá muito bom, não tá? Aprovadíssimo? Aprovadíssimo Aprovadíssimo, Fernando Obrigada, viu Você arrasou Deixa ele mastigar aqui Que eu quero só falar o seguinte A gente vai continuar comendo Quero que você faça aí na sua casa Que eu tenho certeza Você vai arrasar também E antes de você comer Deixa eu te agradecer Desejar sucesso pra você É uma menina talentosa Gente boa Carismática Maiara, obrigada de coração, viu Foi muito bom te receber Foi bom esse tempo Que a gente conviveu Que a gente se conheceu, né Quero agradecer você Toda a equipe da Record Agradecer também o Douglas Que tá aí atrás das câmeras Dizendo ele que é tímido, né Mas ele não vai dançar Coração que te bloqueou com a gente Vamos ver agora, né Como é que você é tímido Agora ele sai Fernando, muito obrigada De coração Meu amigo agora, tá, gente É que era amigo assim Que cozinhe Vocês já estão convidados, viu Obrigado a vocês E as nossas portas estão abertas Toda vez que precisar Estamos à disposição, viu, Gadora E é isso, gente A gente encerra com mais música E claro, comendo aqui Vamos lá Valeu Deus me deu a chance De andar pelo mundo De voar bem alto Mergulhar bem fundo Já domei leão Já brinquei na neve China e Japão Eu disse até breve Esse é meu país Sem comparação Já tenho o formato Do coração Todo canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Que talentosa Que talentosa, gente Um abraço Tainara Alves Você é muito querida Sucesso Essa menina tem um carisma Fora do normal Gente, um beijo Pra ela Pro Fernando também Pra família dele Que receberam a gente Tão bem ali Obrigada E o frango Tava, ó Falei verdade Tava uma delícia Faz aí na sua casa Tenho certeza Você vai arrasar Pros amigos e pra família Gente, o Agro Record de hoje Fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Aí do outro lado Curta bastante seu domingo Uma semana já Semana antes do Natal A gente já fica ali Com outro clima Então uma semana Maravilhosa pra você E até o próximo domingo Tchau E até o próximo domingo Transcrição e Legendas Pedro Negri